Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Bruno Baix e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vídeo de hoje eu vou mostrar uma coisa para vocês muito top. Seja tão ligado que faz tempo que eu queria comprar uma moto, né mano? Desde Londrina que eu dei um rolezinho na XJ6 do Renato, eu fiquei apaixonado por moto e hoje, finalmente, eu vim aqui buscar a minha nova moto. É nova porque eu nunca tive nenhuma, né? Mas é minha moto, rapaziada. Galera, foi difícil convencer minha namorada, minha mãe, meu pai. Ninguém queria me deixar andar de moto, eles falaram que era muito perigoso, mas, velho, não teve jeito, mano. Eu me apaixonei por aquele negócio e hoje, finalmente, eu vim buscar a minha moto, rapaziada. Ela ainda não chegou, tá ligado? Eu estou esperando o pessoal vir porque comprei ela usada, então o pessoal está trazendo, eu acho que está vindo no guincho. Mas enquanto ela não chega, mano, eu queria mostrar um negócio para vocês. A gente, como sempre, veio com a minha caminhonetezinha, minha Ford Ranger bonitona e olha só o que eu encontrei aqui do lado, galera. Uma outra Ford Ranger. Essa aqui é a frente antiga, tipo, ela é praticamente a mesma coisa, só muda um pouquinho da grade, do farol, ó. Você pode ver como ela é um pouco diferente. Agora, olhando de longe, vocês vão perceber uma coisa um pouco mais relevante. Vocês estão vendo que essa caminhonete, ela é maior que a minha, mano? Tipo, ela é mais alta. O que acontece? A minha, ela está com roda, pneu original, do jeito que saiu da fábrica. Até, inclusive, eu acho que alguém está meio barbeiro aqui que está pegando meio fio. E essa caminhonete, pessoal, ela está com diferencial, ela está com os pneus monstros, mano. Os pneuzão gigantes. E quem está acompanhando os vídeos sabe que essa é uma das modificações que eu quero fazer na minha caminhonete, mano. Deixar ela grandona, levantar ela, fazer tipo assim um Bigfoot mesmo. E essa caminhonete está aqui de bobeira, tal, paradinha. E eu tive uma ideia, mano. Eu acho que eu vou roubar as rodas dessa caminhonete e botar na minha. E as cada hora, tipo, só para ver como que vai ficar. Obviamente, eu não vou levar embora, eu não vou roubar. É só pegar emprestado para a gente tirar umas fotinhas e tal. Tipo, para ver se eu gosto, para ver se vai dar certo. E aí sim, se der, tipo, tudo certo, eu iria comprar o pneu. Porque imagina, eu vou lá, compro o pneu, não fica legal, não fica do meu agrado. Aí já era, mano. Então, eu acho que eu vou pegar essa rodinha e botar na caminhonete, mano. Rapaziada que está sempre comigo, Boto, Lombardi. Mano, seguinte. A minha caminhonete, ela está com o pneuzinho original. E como a gente está, tipo, indo para lá, indo para cá, viajando junto, o fabricante recomendou que eu trocasse o pneu, botasse um pneu maior, para aguentar mais peso. Você está de sacanagem, né? Vai trocar agora? Vamos botar o pneu dessa caminhonete, mano. Vamos trocar já. Não, Boto. Sabe que é sacanagem, né, mano? A gente dá uma zoada. Mas olha só, essa caminhonete, ela está com o pneu 315 da... É o pneu BF, como eles chamam, né? E eu queria ver como é que fica na minha. Vamos trocar, sabe que vai ficar legal, mano? É um biscoitão, né? Vai ficar legal. Mano, é aqueles pneuzões gigantes, assim. Galera, eu acho que vai ficar muito louco, porque até dá uma levantada, eu acho, pelo que eu estou parecendo aqui. Eu não sei se tem alguma coisa, mas parece que ela levanta a caminhonete. E a minha ela está, tipo, padrãozona, original, né, mano? Está meio palha. Tirou a churrasqueira de cima já, né? Ficou outra cara. Tirei o quê? A churrasqueira? Eu estava com uma grelha ali em cima. Ah, é verdade, mano. Tirei o bagageiro, não tem nada de churrasqueira, mano. Feio. Não, achou feio mesmo. Cheio. Agora, com o outro... Vai admitir, Bruno. O bonito vai ficar se botar uns pneuzão legal e tu botar... O estribo. O estribo. O estribo, é. O estribo tem que... Até porque para subir vai ser difícil. Com o pneuzão alto vai ficar a caminhonete. Eu tenho as pernas curtas de jacaré, eu tenho que ir só com escada. Só com escada para subir. Já tiraram a roda do carro e a gente vai botar agora a roda com o pneuzão gigante, mano. A roda é a mesma, tipo, é a roda original. Ó, esse aqui é o pneuzão pica, mano. BF Goodrich, 315,70, aro 17, mano. Esse é o pneu, mano. Gigante. Tá meio gasto, Thiago, mas... Não, ele vai ser maior ainda, mano. Mas vai ficar lindo, velho. Eu acho que vai ficar demais. Galera, se fica top, mano, eu vou botar esse pneu. Eu já conversei com o pessoal da Pneu Store, eles já falaram que tem em estoque. Então, se der certo, rapaziada, a gente vai providenciar. Se ficar legal, se ficar bonito, se não pegar na lata, na suspensão. Porque, às vezes, tipo assim, como eu tô com a suspensão original, eles falam que pode pegar dentro, na caixa de roda, na suspensão. Tem esses detalhes, assim, não é só simplesmente botar o pneu. Se der certo, a gente vai colocar esse pneu definitivamente. Olha que louco tá ficando. A gente tá trocando o outro lado ainda, ó. Aqui a gente ainda não finalizou. Mas já dá pra ter uma ideia de como fica, velho. É muito mais legal, mano. Fica tipo outra caminhonete, rapaziada. E assim, como a gente só trocou pra ver como é que fica, eu não coloquei os espaçadores. Mas se eu colocar o pneu definitivo, aí sim eu vou adicionar espaçadores pra jogar a roda mais pra fora. O problema é que esses fenders que eu coloquei, eles ficam muito largos. Então, os pneus, eles precisam ficar pra fora, senão fica muito estranho. Tô de cara, mano. Ficou muito, muito louco. O que que um pneu faz, rapaziada? Olha só, mudou totalmente a caminhonete. Agora, fala a verdade. Até tá combinando mais essa saída fake aqui do capô. Esse pneuzão aí ficou muito mais louco. Só que tem um detalhe, mano. O espaçador, ele não é só estético. Ele não vai só ajudar o pneu ficar pra fora, ficar mais bonito. A caminhonete, ela não anda desse jeito. Vocês tão conseguindo ver a suspensão aqui, rapaziada? Ela tá pegando no pneu. Tipo assim, o carro, ele nem anda. Ele não consegue nem se mexer pra frente, porque tá tudo prensado ali. Então, é obrigatório colocar o espaçador. E eles falaram também que precisa levantar ela um pouco, porque senão, na hora que pega um solavanco, também pega na lata aqui, ó. O pneu acaba batendo aqui, porque a suspensão da caminhonete, ela é muito maleável. Ela trabalha demais. Sinceramente, eu não queria levantar a caminhonete. Eu acho que ela tá bonita, assim, nessa altura. Eu não gosto de muito alta. É ruim de entrar e sair. E também porque a minha namorada, ela é baixinha, mano. Ela já reclama de subir na caminhonete original. Imagina se eu levantar ela. Ela vai precisar de uma cordinha pra subir no carro. E a gente tem que colocar o estribo também, mano. Desse jeito aqui, se botar pneu sem estribo, nem eu entro nessa caminhonete. Mas é isso. Eu vim aqui na TDS. O pessoal aqui faz um mini Camaro pra eu pegar a minha moto nova, rapaziada. Então vamos entrar aqui e conversar com a galera. Já ver onde é que tá a minha moto aí, porque eu tô ansioso demais. Ó, aqui ele já tem umas motos top demais. Essa aqui é uma bis. E aí, bom, tu curtiu as motos aqui que tem pra vender? Vamos pegar qual dessas. Mano, essa aqui tá bonita, hein? Que motor que tem isso aqui? Nem tem motor, né? Agora que eu vi. Isso aqui é moto só pra vender peça, mas se cair e estragar tem que pagar, mano. Não é assim ficar entrando, só porque não tem guidão, não tem nada aqui. Mano, você tá ligado? Já viu o mini Camaro? Vamos lá dar uma olhadinha? Eles tão mexendo no mini Camaro. Mas isso vai vir aqui só pra ver, que vai comprar alguma coisa? Não, a minha moto tá chegando, mano. Eles falaram que daqui a pouco tá vindo. Vamos dar uma olhadinha no mini Camaro. Mano, os caras aqui na TDS, eles têm cada brinquedo. Olha essas gaiolas de trilha, rapaziada. Eu tenho que dar o leque um negócio desse, qualquer dia desse, mano. Sério, os caras têm uns brinquedos muito loucos. E olha quem tá aqui, moleque. O mini Camaro tá irreconhecível, porque ele tá sem a carenagem dele. E eles tão fazendo algumas modificações, né? Tudo beleza, mano? Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo. O que vocês tão fazendo aí? Vocês tão mexendo, né? Fizemos uma alteração nele, troquemos o banco. Ah, é verdade. O banco era... O outro banco escorregava, a gente quase caía do mini Camaro. Agora puxou o cara. Agora sim. Isso aqui é pro boto, né? Isso aqui é pro cara não dar aquela cabeçada assim. Ah, não, mas pro boto não dá a chifrada ali. Eu queria andar, tem como? Aí não, ele tá em manutenção, mano. Tá sem roda, não tem como andar. Mas se eu entro, eu posso tentar ali. Não vai, mano. Cara, o problema é sair do banco. Mano, vocês tão vendo que não sou eu que peço pro boto fazer essas palhaçadas. O boto quer. Mano, vem cá, entra aqui, quero ver. Tenta ver aí, né? Ele não vai conseguir. Não, agora ele entra. Mas se tivesse com a carcaça, ele não ia entrar. Não, sem a carcaça não. Mano, cuidado aí, boto. Cuidado aí, cuidado, boto. Vai quebrar a fibra, mano. A fibra é afiada. Eu acho que melhor é perder. Não vai, mano. Não vai mesmo. Não é brincadeira, mano. Não vai, não vai. Eu posso entrar por cima. Mas aí você vai cair, vai se machucar. Mano, acho melhor deixar pra outro dia. Eu vou deixar, ó. Já que tu não conseguiu entrar, vou deixar tu dar um rolezinho na minha moto nova. Aí sim. Mano, ó. Aí já ficou. Top. Então é isso, galera. O Mini Camaro aqui, eles estão fazendo algumas modificações e tudo mais. Vocês se lembram que a última vez a gente fez alguns testes. Não deu pra andar muito. Agregado dianteiro de Chevette. Quebrou. Mas eles fizeram algumas modificações. A gente vai fazer novos testes em breve, galera. Então é importante vocês seguirem aqui a gente pra estar acompanhando esses vídeos. E também lá no pessoal da TDS, que eles também postam várias coisas sobre o Mini Camaro. Mano, mas chega de enrolação. Minha moto nova acabou de chegar. E eu vou mostrar pra vocês agora. Rapaziada, essa aqui é minha moto nova, galera. Isso aí, tio. Tira ela aí da frente. Apaga, olha só que loucura. Minha motinha nova. Cores lindas. Cor de azul bebê, mano. Eu fiquei com saudade do meu 370Z. Eu mandei plotar na mesma cor, galera. Olha só. Motinha 100 cilindradas. Top. Vai querer dar um rolê? Então, de que isso aí é uma moto. Você é uma lambreta, biroleta, sei lá o que que é isso aí. Não é moto, cacete. Patinete. Patinete, o que, mano? Isso aqui é motor de moto, olha só. Tem marcha, tem freio, tem luz aqui, olha. E até liga a luz. Vou ligar pra vocês verem aqui, olha. Não sei nem ligar aqui. Aí, olha. Tem luz, mano. Aqui atrás também. Como isso aqui é uma moto, mano. Isso aqui é moto, velho. Olha, tem até buzina aqui, olha. Ah, não. Isso aqui é pra ligar a moto. Droga. Aí, olha. Ei. Não sei. Tem a cor da suspenda. Não, mas é porque eu fiquei com saudade do meu 370Z. E eu mandei pintar da mesma cor. Só que se liga. Ela não vai ficar assim, azul e tal. Eu mandei pintar dessa cor. Porque eu vou personalizar ela na mesma cor do 350Z. Então, tipo, vai ser azul com rosa. Vai ter umas paradinhas diferenciadas. A gente vai personalizar ela ainda. O que foi? Não, só tô olhando. Vai querer andar? Pode. Eu só tenho que me certificar, mano, se vai dar, tipo... Não, quer dar uma voltinha? Eu vou deixar tu dar um rolê. Sabe andar de moto? Tem carteira de moto? Tem moto, pô. Então, vamos botar um capacete aí, por segurança, tá ligado? Tá bom. Vamos dar um rolê. Que que é isso, mano? Tem motores saindo, não precisa empurrar. Tô testando. Pode ligar, mano. É motorizado isso aí. Tem motor. Vou pegar no tranco. Não, não achou um pedido. Você gostou? Liga aí, liga aí. Quero ver, mano. Isso aqui é partida elétrica, moleque. Aqui, ó. Já bateu aqui, ó. Vai. Tá, mas o Boto vai andar? Vai, vai dar um rolê. Cuidado, Boto. Cuidado. Por favor, mano. Nunca andei nesse troço aí. Ô, Boto. Ô, Boto. Tu falou que tinha carteira e tudo, mano. Tem que botar marcha. Aí, ó. Aí, ó. A polícia já tá aí, hein. Não, é o sabor? É o sabor. Vai, engata esse troço aí. É violenta coisa, mano. Tu vai virar pra trás. Não, vai devagar, Boto. Vai lá, Boto. Ele vai quebrar teu brinquedo. Ô, amor. Não, não. Não, dá um rolê, mano. Mas dá direito, mano. Sem cair, mano. Por favor, sem cair. Acelera. Esse aí tá devagar demais. Tá devagar demais. Ó, é rápido esse troço aí. Aí, ó. Mano, esse negócio é um foguete. Ih, ó. Agora vem cá. Quero dar um rolê, mano. Galera, vocês acham que é zoeira, mas isso aqui é motor sem cilindrado. Passadas num patinete que, tipo, pesa, sei lá, 20 quilos, troço, mano. 20, 30 quilos. Tipo, é forte. Se acelerar com tudo, não é brincadeira. Ela empina e vira pra trás, mano. Tem que, tipo, ter a manha. E olha que a gente tá andando segunda marcha. Se botar a primeira, não consegue nem devagar. O negócio empina de um jeito absurdo. Agora eu vou dar um rolê, porque o brinquedo é meu. Ih, ficou brincando aí. Vem cá, mano. Quero dar um rolê, quero dar um rolê. Eu passei a segunda. Não, quero dar um rolê. Vou dar um rolê agora, galera. Lembrando que eu nunca andei. Dá, já não cantei. Três, duas vezes na vida de moto. Eu sou ruim pra caramba. Então, vamos... É forte esse negócio. Mano, é muito da hora. Vamos ver se a gente consegue empinar já, mano. Eu não sei nem andar, mas... Eu sou muito ruim, mano. Aí, ó. Galera, eu sou muito ruim, mano. Eu não sei andar de moto. Eu sou zero à esquerda. Meu negócio é quatro rodas, volante. E vou falar a real pra vocês, mano. Eu queria comprar uma moto, tá ligado? Eu sou ruim, mas eu queria comprar pra aprender. Só que, tipo assim, ninguém liberou lá em casa. Minha namorada, minha mãe. Ó, comprou moto, tá fora. Te largo, te deserdo. E eu não tive chance, galera. Não teve jeito. Então, eu tive que comprar um patinete pra dizer que não é uma moto. Mas eu vou pegar a mãe e a gente vai fazer umas coisas legal pra caramba. O principal motivo que eu comprei essa motinha, galera, é que nos campeonatos a gente vai pra lá, a gente vai pra cá. Eu canso demais, mano. Vai no restaurante, vai não sei aonde. É muito cansativo. Os autódromos são muito grandes. Então, essa motinha, ela vai servir pra eu ter mobilidade nos eventos, nos campeonatos. Esse é o principal objetivo. E, claro, a gente gravar uns vídeos. Vocês acham que é só um patinetezinho? Mano, mostra pra nós aqui que o negócio é divertido. Dá pra brincar e dá pra fazer muita coisa, mano. Isso aí, o cara faz altas aventuras, né? Não, mas tu vai com o teu patinete. Deixa o meu aqui quietinho. Vai lá, vai com o teu aqui. Eu já queria estrear ele. Não, não, não. Vai com esse aqui, mano. Aí, ó, ó, o cara não tem o dom, então. Manda muito, moleque. Caraca! Mano, será que eu vou ficar bom assim? Se eu conseguir dar uma empinadinha, eu já tô feliz. Eita! Vai me atropelou aqui. Aí, ó, caraca! Iha! Aí sim, hein? Isso aí é da hora, né, mano? Caraca! Mano, manda muito, mas vou ter que treinar demais pra conseguir fazer metade disso aí, mano. Que eu sou muito ruim. Olha, se eu não cair, eu já tô feliz. Vou falar pra vocês. Se eu não me machucar com esse troço, já tô, tipo, já ganhei, mano. Não preciso ficar empinando. Então é isso, rapaziada. Vou encerrar o vídeo por aqui. Mano, espero que vocês tenham gostado do novo brinquedo aqui do canal. Patinete motorizado. Motor de moto mesmo, mano. É quase uma moto. É, é uma moto sim. Mas ela é top. E, galera, a gente vai gravar diversos vídeos aqui no canal, mano. Vamos fazer muita besteira. Quem sabe até fazer drift de patinete, mano. Imagina! Vai, vai demorar um pouco. Eu não consigo nem andar direito com ela. Imagina fazer drift. Mas empinar, eu acho que logo, logo eu já pego a manha ali. Eu dei uma tentadinha. Não é tão difícil. Tipo, é um pouco, mas eu acho que dá conta. Mas então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, mano, não esquece. Deixar aquele like se vocês não são inscritos aqui no canal. Se inscreve aí, ativa as notificações pra ficar ligado de tudo. Então é isso. Eu sou Bruno Barbo. Vou ficando por aqui. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho